A reunião dos pais e dos alunos aprovados no teste da seleção da FRF aconteceu hoje pela manhã. Vários assuntos foram tratados como, por exemplo, os projetos pedagógicos e musicais para o ano de 2019, os direitos do educando, as regras da fundação, além de outros temas. Hoje aconteceu a reunião de pais e dos alunos aprovados na nova seleção de 2019.1 na Fundação Raimundo Fagno. Estamos aqui com a Bárbara e ela vai contar como conheceu a fundação e quais as suas expectativas para a sua filha estudar aqui. Eu conheci através de umas amigas que já tem filhos aqui, fazendo diversas atividades e me interessei em colocar a minha filha. E quais as expectativas que você tem para o ensino dela aqui na fundação? Desenvolver, na verdade, desenvolver porque eu fiquei sabendo que tem várias atividades. Acho que ela vai aprender bastante aqui. Estamos aqui com a Evelyn, filha da Bárbara, e ela vai contar como está a sua empolgação para o início das aulas. Eu estou muito feliz e animada para começar logo e fazer novos amigos. Tchau! Tchau!